E o YouTube Pube, cada vídeo tem o seu cocô. Escuta, Chaves! Venho! Vem cá, vem! Não! Que que é? Onde está? Quem está procurando? É que o Moseguiçoal me chamou e ainda não. Quem você chamou de Moseguiçoal? Pois é o senhor! Eu estou falando com o burro, não com o cavaleiro. Ah, bom, então assim sim. E você? É assim que paga a estima que eu tenho por você? Me colocando apelidos? Mas esse de Moseguiçoal depois foi o Kiko. Mentira! Quem colocou esse foi o Sinacho! O de Moseguiçoal que botou fui eu? Sim! Mentira! Eu botei o de... Sem vergonha! O de Moseguiçoal quem botou foi o Kiko. Mentira! Eu disse que ele tinha cara de... De... Cara de puta! Como um cacete desmamado! Como um cu pelado! Fudeu! Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? É... Não liga pra ele, dona Clotilde. É que agora a pouquinho nós estávamos falando da senhora. Eu pensei que estávamos falando de... Putaria! Ah, bom, isso sim. É... Eu me sinto mesmo muito feliz ajudando o senhor. Obrigado. E agora mesmo estou fazendo pro senhor uns salgadinhos deliciosos. O senhor gosta de... Louco descaiado! Sim, mas tem que ser magras de cintura. Não, não, eu estou falando de... Louco descaiado! Putaria! Só que eu não usei nem um pouquinho de farinha de rosca, só de trigo. Ah... Ah, então é por isso que o senhor é uma drogadíssima. Não seja puta! Lembra onde deixei? Mas é que eu fico sem jeito. Seu madruda, eu sei quem roubou o ferro. Quem? Não sei. Olha, Chaves, por que não aproveita os seus totes detetivescos e não vai investigar pra ver quem matou o mar morto? Mas é um maluco. Mas como eu estava dizendo, eu usei o ferro de manhã. Só sei que coloquei o ferro na janela pra esfriar. Quando fui olhar, já não estava lá. Com licença, seu madrugado. O senhor não viu Chaves por aí? Não interessa pra você, palhaço. Eu não sabia que o Chaves gostava de brincar de passar roupa igual aos meninos. O triste é que nós já sabemos quem é o ladrãozinho. Kiko! Kiko! Vamos brincar de detetive e ladrão? Falei com você. Vamos brincar de detetive e ladrão? Ah... Chiquinha? Você brinca comigo? O que vocês têm? Você é um ordinário. Vagabundo. Sem vergonha. Seu ET. Ladrão! Salve! 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 Calcone. Um desconectinho. Sim. Calcone. Calcone. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL